Muito bom dia, Amanda Sampaio. Bom dia, Ellen. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Amanda, eu e a Carla estamos aqui no estúdio causando uma confusão na cabeça do ouvinte que está assistindo, porque a Carla está de camiseta e eu estou de casaco por aqui. Mas quando eu acordei ali às três, estava frio, frio tipo 15 graus quando eu olhei no meu celular e chovendo. Agora está um pouco mais ameno. Eu quero saber o seguinte, vai continuar esse inverninho em pleno dezembro? Pois é, vai sim. Tempo xexelento, né, aqui na capital paulista. A gente está começando o dia com cerca de 15 graus, né. Ainda tem essa temperatura, a expectativa de que nossa mínima fique realmente na casa dos 15 graus. Aos pouquinhos a temperatura vai subindo, mas bem aos pouquinhos. A nossa máxima de hoje não vai passar dos 21 graus. E a gente vai ficar aí com esse céu bastante encoberto em toda a faixa leste aqui do estado. Então, região metropolitana, litoral, nessas áreas pode ter uma chuva a qualquer momento do dia. Intercala, sim, algumas aberturinhas de sol, um sol meio tímido, mas não tem alerta para temporais, como aconteceu ontem, né. Então, aqui na região da capital só deve chover fraco ao longo do dia. Na faixa do litoral chove com até moderada intensidade, mas por lá a situação continua de alerta por causa dos altos volumes de chuva, né, que a gente observou ontem. Chuva que até ultrapassou 139 milímetros, por exemplo, na região de Santos em 24 horas. Mas grande parte do estado de São Paulo, o interior, vai continuar com sol e com tempo firme. Elevação nas temperaturas, com máximas aí chegando a 33 graus nas regiões de Bauru, Marília, Presidente Prudente. Em algumas áreas mais próximas, a divisa com Minas, como Ribeirão Preto e Franca, chove na tarde de hoje, mas é uma chuva bem rápida e isolada. Então, de forma geral, grande parte do estado com tempo firme, mas aqui a faixa leste continua com esse tempo mais instável. O Ellen, mas sabe que eu separei uma blusa de lã para vir, blusa de lã, gente, 8 de dezembro, estava separadinha, tomei banho e aquele banho me aqueceu, por isso que eu estou de camiseta, mas quase usei uma blusa de lã. Mas a gente se recusa, né? Amanda, então eu estou ouvindo você falar sobre os próximos dias. Hoje, quarta, a temperatura ainda... Você pode repetir a máxima para hoje, por favor? Hoje, máxima de apenas 21. 21, amanhã meio que a mesma coisa. E na sexta volta a subir a temperatura. Então, sexta, sábado e domingo a gente pode voltar a curtir o verão. Verão, né? Graças a Deus, gente. O dezembro, quase verão. Com certeza, com certeza. Olha, amanhã a gente ainda vai ter um dia... O dia começa ainda frio, mínima de 15, máxima de 23, sobe um pouquinho com relação a hoje. Já não tem previsão de chuva, mas o céu ainda fica cheio de nebulosidade. Na sexta, máxima chega a 26, a nebulosidade se de ciclo, então sobe mais a temperatura. E aí, no sábado, a gente tem máxima aí chegando a 30 graus, sem previsão de chuva, em praticamente todo o estado de São Paulo. Então, vai dar para curtir aí esse finzinho de primavera. Caraca! E olha, fim de semana é aquele em que todas as festas, confraternizações, grupos de amigos, festa de... Está tudo marcado para o dia 11 de dezembro. Eu aposto que o nosso... Inclusive a festa da Climatempo na sexta-feira, viu, Carla? Estou falando, dia 11 vai ser o dia oficial da festa da firma, então tempo firme, né, Amanda? Tempo firme, tempo firme para a festa da firma. Ah, boa! Então a gente vai poder botar os bracinhos de fora, né? Vai dar para ir com as brusinhas, com os vestidos que a gente usa no dia a dia. Perfeito, Amanda. Amanda volta mais tarde aqui no Band News São Paulo ainda. Um beijo, Amanda. Bom trabalho. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais.